MBA em Cosmetologia Clínica e Estética. Quando comecei a oferecer cursos de pós-graduação, um dos problemas que eu encontrei foram alunos que me diziam o seguinte Lucas, achei legal o cronograma, mas tem algumas aulas que ensinam a desenvolver produtos e esse não é o meu caso, eu quero indicar produtos e ativos para usar nos meus protocolos, entender o que tem dentro dos meus produtos para indicar para os meus pacientes. Foi então que eu elaborei a pós-graduação para esse tipo de perfil, aquele profissional que atende em clínicas, em consultórios e que deseja se manter atualizado em relação a mecanismos bioquímicos de ação dos ativos, clareadores, anti-age, anticelulite, produtos para estrias, para acne e quais as combinações podem ser usadas com os aparelhos comumente utilizados nas clínicas de estética. O mais legal dessa pós é que os alunos aprendem os tratamentos tópicos e orais, incluir vários módulos de nutracêutica clínica com ativos que todos os profissionais da área podem indicar ou, no caso de prescritores, prescrever. O profissional que cursa essa pós-graduação de cosmetologia clínica, ele cria uma visão mais ampla, mais avançada em relação à escolha dos ativos para cada protocolo. Bom, meus amigos e professores que ministram aula, eles são atuantes na área clínica e sempre dividem com os nossos alunos os tratamentos mais atuais e mais avançados no mercado de estética. As matrículas para o MBA Cosmetologia Clínica e Estética podem ser feitas no www.icosmetologia.com.br